O que é que faz isso? Um monte de gelzinho, pra que serve cada um? Esse aqui é de melancia, é só pra sabor mesmo. Diz aí quais seriam os passos a passo pra utilizar isso aí da melhor maneira possível. Passa no brinquedo, né? Passa no boneco. Pode ser só isso? Passa lá na região que vocês quiserem. Vai todo mundo, bota a gotinha que é pra gente aprender direitinho. Vai, bota o de... Primeira, massageia. Aí tu dá uma esfregadinha. Já vai dando uma esquentadinha, certo? Primeiro, o verbo massagear. Mateus, presta atenção no que a gente tem que fazer, porque se depender de mim eu já vou direto. Depois que a gente massageou, a gente assopra. Hum, essa eu não sabia. O cara que esquentou aqui. Deu uma esquentadinha? Maravilhosa. Depois que a gente assoprou, a gente bafeja. E aí só depois a gente lava. Amém. Amém. Dá um frio na barriga. Eu tô assim, eu nunca vi isso e eu tô com expectativa lá em cima porque eu acredito muito. Então nós vamos fazer agora, tá? O primeiro conselho do tarot, referentes à energia da casa. A imperatriz. É o símbolo do sagrado feminino, que é o que a gente tem nessa mesa aqui agora. O importante dessa energia é mostrar que vocês não podem ter vergonha de expressar a sua beleza, seja ela qual for. Eu peço que vocês mentalizem as outras pessoas que também fazem parte dessa casa, tá? Pra ajudar a canalizar o conselho tanto pra vocês e vocês podem repassar isso daqui pra eles depois, tá bom? O mago. O mago. Arcano da morte. O sol. O mago é manipulador. Aqui nós temos principalmente a figura masculina agora no arquétipo. E o mago mostra só o que a imperatriz quer ver. O problema tá no mago. Um tal de manipulador que a gente já sabe que é um ovinho, né? Até ele sabe que é ele. Amor não me leve a mal. Vou te usar e tchau. Vou cuidar e tchau. Shores e de férias com um ex. Tudo num fururu só. Vai imaginando como é que vai ser esse ano. Chama a chance. Ebra de amarelo. Produziu. Estudiu. Não adianta me intimidar. Eu sou cria de favela. Deixa eu soltar. A gente já é maluco. Aí junta com um monte de psicopata. Essa noite hoje vai ser... Logo. Eu vou chegar rapidinho. Tem um lugar da casa que eu não conheci, Fábio. Só onde você fez a minha pirâmide. Ele queria conhecer. Era o artigo do amor. Ah, eu já nem queria, né? Você já viveu aqui já? Nunca. Nunca veio? Nunca vim aqui. Conheci. Agora eu quero conhecer o quê? Um beijo. Vou deixar aqui pra ninguém ver. E vou dar aquele beijinho de boas-vindas. Pra ele lembrar bastante do meu beijo. Mentira! Quem é o famoso Gabriel, gente? É o Lady Nada. Meu amigo de anos. Meu prazer. Meu prazer. É do Gabriel, Lady Nada. Nossa, Will. Amei esse presente, hein? Pode deixar que eu vou fazer tudo com Lady Nada. Ô, novinho. Como tá dormindo, gente? Olha quem tá aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Aê! 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 Ai, que desão! Ai, que desão! Lady Nada, mano. Chegou o Lady Nada tomando banho e já... Gente, o dele é grande. É enorme. De novinho, é só baixinho mesmo. Não, mas vem baixo também. O que não tem de altura, tem de... Ai, juramos-se, moleque. Meu filho, eu vou te mamar, mano. É desse vagabundo, cara. Meu irmão, tem um trauma pra desses bens. Quem chegou? Chocolatão, parceiro. O Patrick, ele... Onde ele chega, ele chega causando. Ai, meu Deus, meu coração. Ops. Deu uma piscada, com certeza.